Alguém tem essa aqui, MTS? Eu, eu tenho, eu tenho. Ah, você tem 16 com qual arma, cara? Com a MTS. Só tô usando ela, só. E roubando tudo de todo mundo. Cusão. Caralho, o Vultor destruiu aqui. Chegou a me assustar, velho. Foram dois que destruíram. Essa centre aí de quem? Colocou agora? Caralho, o cara quicou na bala e voltou pra trás. Você viu? Tô bem vi essa. Caralho. Caralho, não tem como esse cara passar nessa campeiragem aqui, velho. Eu corri pegar munição, foi nível de arma não, tá? Dá pra matar até o... Dá pra matar até o do escudo bem de boa, velho. Tá, eu tô matando com a wide middle também de relax. Tá ligado? Eu fico no head glitch aqui, ó. Se eu fico mirando pra frente, eu já acerto o pé do cara, velho. É muito easy. Velho, nessa a gente vai passar muito fácil. Não tem como. Essa a gente vai pro caneta, velho. Era pra gente botar essa sem limite. Sem limite. Ia ser recorde no canal. Depois, quando terminar a série, a gente pode fazer todos os maços que a gente chegou no 40, a gente faz uma sem limite pra ver se a gente passa. Todos você tá garantindo que é? A gente só chegou um por enquanto. Não, todos a gente chegar. Mas esse aqui, esse aqui a gente vai chegar. Não é possível, né, velho? Bem que não pode ficar falando, né, velho? O zombie já ensinou pra gente que... O zombie já ensinou que não pode falar que tá fácil, velho. Caralho, essa arma é muito OP, velho. Essa porra dessa wide middle, velho. É muito OP. O corredor da morte nem vai ser ativado, velho. Ah, mata os cachorros na faca, viado. Ah, pode crer. Ui, se eu acertasse... Acertei um. Vindo mais, tá vindo mais. Peguei outro. Deve ter poucos. Ó, tem um de escudo lá no fundo, lá. Dá pra pegar na faca, dá pra pegar na faca. Distraia ele que eu pego, distraia ele que eu pego. Logo, vai logo, vai logo, vai logo. Faz um hit e ele me matava, velho. Eu vi que ele tava te dando comando, eu tentei dar o comando nele e não pegou, velho. Dei facada no vento. Cadê o Jeff? O Jeff deve estar dormindo aqui no fundo, aqui no... No corredor OP aqui, ó. Aí na última rodada eles vão abrir e invadir de bicho lá, meu irmão. Tá ligado? E a gente relaxa aqui, olhando pra cá. Olha o Rage, olha o Rage, velho, dessa arma. Nossa senhora, velho. Você tá louco, eu vi essa, velho. Nossa, essa arma é muito escrota, velho. Quem precisa de Shotgun? Olha lá, minha Shotgun não chega nesse cara daí, ó. Que tava stunado, mano. Você vai acabar com 400 kills, velho. Vou ter que dar uma corrida ali pra pegar aquela porra ali, viado. Vou ali, vou ali. Vai lá, vai lá. Eu tô com nível 4 nela já, viado. Nossa, pode crer. Vai lá, vai o ladrão, ó. O ladrão, ó. Tô mó tempão sem pegar uma, velho. Caralho, errei a mira. Caralho, é muito easy jogar com essa arma, velho. Só que ela tem pouca munição, a única coisa ruim. Skill streak, caralho. Pode crer, caiu um helicóptero bem aqui, vou pegar. Putz, eu tô sem maraton, velho. Preciso de maraton, se vier um aí, por favor, deixe pra mim. Não, quando vier, pô. Tentar pegar o Vulture ali. Não, não dá. Ah, acho que pegou. Bom. Ah, tem outro Trinity aqui, eu vou pegar essa porra. Aquele é a EMS que tá lá embaixo no subterno. Ah, eu não peguei. Ou não? Tem. Tem, tem. Ah, então ele já explodiu, aí já subiu. Ó, vou usar o Trinity aqui. E aí, nívelzinho de arma, maroto. Salvei teu cu, hein, pra você ir lá, hein. Ah, você tá aí o Vulture. Meu EMS, salva o meu cu. Para com essa porra, para de pegar o nível de arma, que eu tô level 9 ainda. Tu tá level 9 com essa porra. É, deixa um pouco pro Jeff, na moral. Pega aí. Pega aí, pega aí. Agora que não tem um... Então pega aí. Vê se tem algum aí pra pegar. Blast Shield, todo mundo tem? Não, eu não. Sim. Pega ali, pega ali, pega ali. Eu quero Light Way. Eu quero, eu quero Marathon. Se vier Marathon, é meu. Tem um Pen Killer ali. Já tem. Já tem Pen Killer. Eu vou precisar, deixa que eu pego munição, deixa que eu pego munição. Preciso de munição demais pra essa arma. Ai, 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 ai. Filha da puta me dando um tiro aqui enquanto eu pegava a parada. Nossa, veio o Perk. Veio o Perk lá pro Jeff. Eu peguei. Eu não sei ao certo como ele funciona. Fica prestando atenção. Tem um dedo no gatinho. Eu tô ligado. Presta atenção quando você matar um cara. O que acontece com a sua munição? É, não é. Você recarrega sem parar de atirar. Você tem que mandar recarregar. Ele não recarrega sozinho, não. Entendeu? Mas não faz animação, é isso? Acho que não. Sei lá. Tô falando, presta atenção aí. Eu tô com 5 mais 29. Round 28 já, hein. Round 28 já, hein. Vou ver se quando você matar o cara não volta pra 5 automaticamente, entendeu? Aham. Aham. É, ele gasta do meu... Ele gasta da sobra? Aham. Pode crer. Nossa, então é foda. Não, e... Olha só, velho. Eles tão roubando todos os kills de mim, inclusive. Olha a fileira que eu fiz, diabo. Ele... Não, ele faz melhor. Quando você mata o cara, ele preenche todas as suas balas. Você nunca mais recarrega. Ele é o melhor perk mesmo. Ah, ele foi de novo, Jeff. Viu? É, tem que ir. Mas foi automático, não foi por querer, não. Foi por querer, foi. Mas... É porque no automático você já tem o estilo de ladrão. Por exemplo, você tá com uma bala. Você tá com uma bala. Daí cinco que eu tenho, por exemplo. Eu tenho cinco balas que eu posso botar na coisa. Ah, eu tô com uma. Aí eu usei essa última pra matar o cara. Aí aparece cinco aí já, tá ligado? Saquei. Caralho, essa... Essa pistola é a melhor arma ever, velho. Na moral, velho. Você viu a fileira que eu fiz aquela... Sim. Eu dei tiro em todos os caras. Não matei um. Todo mundo tivesse esse perk, fodeu, maluco. Pode crer. Ou a gente ia gastar bala pra caralho. Sua sentry me roubou agora. Não gostei. Pelo menos pra quem usa shot, ganha foda esse perk. Tem. Ó, munição. Tem que ficar ligado na munição. Aí, Jeff. Aí, Jeff. Aí, Jeff. Pega munição. Pega munição. Tem outro nível de arma ali. Aproveita e pega munição. Volta, volta, cara. Eu vou ter... Pô, cachorro de merda. É da puta. Quer ir lá? Tá acabando já. Tá aqui em cima o cara, aqui, ó. Caralho, velho. Essa arma tinha que ter mais munição. Só isso, cara. Porra, ela é muito boa, velho. Ela tem quanto de munição no paint reserva? Seis reserva eu não vi, mas tem umas 30, eu acho, só. Ah, shot, já tem 40. 40 barra 5. Olha quantos kills eu já tô, velho. É muito easy matar com ela, velho. Esse range aí... Eu acho que se aumentando o nível dela, eu aumento o range. Porque eu lembro que teve um mapa que eu usei ela... Olha lá, o range não era tão gigante assim, velho. É alto, velho. É bem alto, velho. Eu acho que se aumenta... É porque eu não aumentava o nível dela, tá ligado? Não, mas já tava, já tava. Já tava, assim. Já tava, pô. Já. Ai, ai, ai. Tem dois níveis de arma aí, ó. Três agora. Ai, pega a emo, pega a emo. Eu caí. Ai, levanta, 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 levanta. Ah, e o nível de arma acabou. Tem um aqui, tem um aqui, piscando aqui. Tem um aqui, tem um aqui, Jeff. Volta, 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 volta. Ai. Ai, não deu pra pegar esse cara aí, não. Aí, boa. Pô, o helicóptero quase não fez nada. Vai vir, vai vir que eu estrique, vai vir que eu estrique. Tipa. A gente vai fechar o mapa sem ninguém usar squad, velho. Vai não, velho. Não vai não. Não? Não, não vai nem usar, é isso que eu tô falando. Ah, tá, é. Exatamente. Caralho, tá muito easy. Pô, ainda tinha um helicóptero meu ainda, velho. Eu vou usar o Trinch. Bota a Scent não, que tem a MS aí já. Ah, já foi. Caralho, então bota ela pro outro lado, né? Não ali que o... Nossa, o spawn dos caras aqui, viado. Nossa. Aqui aonde? Tu tá aqui embaixo? Pô, não sei se tá aqui dentro aqui, velho. Aqui que eu falei por eu usar o... Por eu ter usado o... Eu tava com coisa, sacou? Na reta. Ele tava no Trinity, pô. Tem o nível de arma ali. Nível de arma. Nível de arma aumentou. Outro ali. Já já o Jeff passa o meu nível de arma. Já passou, se bobear. 14 ainda. Rasta em qual? 25 já? Ah, 52. É, 22. Nossa, agora vocês tão roubando os kills todos também. Vai tomar no cu. Agora tem que o Stick pra caralho aí. Aí o Coisa aí. Opa, MTS pra aumentar meu nível. Aí, mira estável aqui. Quem precisa? Eu preciso. Eu. Tô dando hipfire pra caralho nessa porra. Não, eu tô dando muito hipfire, velho. Tem um reflexo aqui, ó. Quem que é? Eu quero munição. Ah, já pegaram reflexos. Era eu. Era que ele trocau a arma rápido. Eu preciso de munição. Agora eu preciso subir o nível da minha AK, velho. Tá nível 10 ainda. Ela já não mata mais não. Se eu precisar dela, eu tô fudido. Ai, eu nem tenho secundário. Ó, inimigos a caminho. O Sentry Gun foi pro saco. Caralho, olha essa arma do seu 7, velho. Pede essa 7 também que tu vai morrer e vai perder essa arma, cara. Qual é a, viado? Pior que ela é a minha segunda arma mesmo. Tem que vir munição, viado. Tô precisando de munição agora. Aí, caralho. Foi só pedir. Ah, que pariu. Caralho, like a colono, moleque, agora. Vai, vai, vai. Deu o nível de arma, ele faz. Mata aí, mata aí. Caralho, são 7. Vai matar não? Tô carregando, caralho. Sai aquele nível lá. Pô, veio nível de arma pra caraca nesse mapa, hein. Veio nível de arma pra caralho, né. Agora eu tô subindo um pouco o minha AK. Tá nível 11 ainda. Queria que daqui a pouco essa munição aqui não vai aguentar, vai aguentar muito, não. Tô com 24 balas só. Meu termo tá nível 2. Tem 4, hein. 34 costuma dar uma complicadinha, então só fica um pouquinho mais atento. Soltei o helicóptero, soltei o helicóptero. Não passou nenhum tipo de aperto ainda, véi. Ah, vai o metido a rambo lá, ó. Ele tomba. Esse eu vou pegar, foda-se. Eu quase corri na frente, viado. Sem zoeira. Mata na faca, mata na faca. Aí, faca. Ah, foi mal. Ah, a gente nem precisa disso agora, véi. Ah, mas sempre ajuda, véi. Tá vendo o cachorro aí. Fudeu. Nossa! Caralho, quanto! Morredor da morte ativado. Tá vendo aí? Round 34 sempre dá uma complicadinha. Aqui é muito cachorro, véi. É muito cachorro. Ó, acabou a munição. Não falei que ia acabar já? Caramba, ainda não acabou o round, não. E meu headset tá pitando nessa bosta. Pô, pior que não veio rodada de nada, viado. Puta merda. Conectar o coiso aqui, rapidão. Vai. Pô, não veio, não veio, não caiu o bagulho. Preciso de munição, mané. Tem que ficar atento à munição agora. Caralho, a barulha que o maluco faz. Eu tenho 14 balas. Ai, que eu tive que tombar o headset aqui. Ó, atento à munição, por favor. Ixi, eu preciso de munição também, véi. Eu tô com 9 balas só de shot. É, e eu não tenho arma secundária. Caralho, minha AK não mata, viado. Vou até soltar um helicóptero aqui. Eu tenho duas sentinelas. Ai, munição. Agora, esse bug de não recarregar é muito bom. Esse é OP, né, véi. Pior que no começo da série a gente não sabia o que ele fazia. A gente pegou ele algumas vezes. Trocava tudo. Trocava, tá ligado? Ah, ninguém vai querer, eu vou querer. Nossa, errei a mira. Caralho, entrei meio das pernas do malandro ali. Ah, tiro no joelho do cara, o cara cai, velho. É muito OP. Vai dar o cu. É muito OP. Cadê o último, cara? Aqui, ó. Ah, eu já tô com 11 balas só, véi. Vai cair aqui o streak, ó. Ah, eu vou tentar chegar aqui na sentry ali. Vou tentar chegar aqui na sentry. Jeff tá no Vult. Aham. Pegar um trinity aqui. Esse mapa não teve graça. Tá muito easy, véi. Foi muito de boa, véi. Tá muito easy, véi. Porra. Os caras não abrirem aquilo ali foi fora, né. Vacilaram muito com a porta ali. Ó, soltou o trinity. Tá, acho que eles testam isso, véi. Acho que eles jogaram o mapa. Matei alguns, mas tá vindo uma turma enorme. Ih, acabaram as C4 aqui? Acho que foi aquela hora que a gente recuou lá. Não. Vou até deixar nessa sala aqui. A gente nem usa essa sala, véi. Nossa, tá vindo muita gente aqui do lado aqui. A MS tá quebrando um galho forte aí. Tá. Já acabou, pelo jeito. Dois níveis de arma ali. É. Eu deixei esse aqui da frente. Pichicou. Escudo, desgraçado. Ai, munição, munição, munição. Boa. Já era. Ai, 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 ai. Bom. Aí, 39, 38. Daqui a pouquinho a gente acaba, véi. Daqui a pouquinho. Caralho, pra quê? Nossa senhora, agora esse round vai acabar muito rápido. 3 que... Caralho. 2 sentry e 1 MS. 1 Vulture. Ah, o Vulture morreu. E 2 sentry. Só pra gente passar esse round easy, porque no próximo eu também tenho um Vulture e uma sentry. Vamos ficar aqui na casa e vamos ver se o Skullstrick leva sozinho. Com o MS é muito pouquinho, pouquinho o tiro dele. Acaba rapidão. Tô apaixonado pela sua arma, véi. Tô apaixonado. Bom, colonei. Caiu. O Jeff tomou um facadão. Não, fui lá pegar o nível de arma que tava piscando aí. Oi, caralho. Tem três caras aqui, véi. Pelo que eu às vezes ainda aperto o quadrado, véi. Aí, deixa esse game pra mim aí. Aham. Tá bom. Ah, tomando só boom. Ah, tem um outro ali. Ah, é Focus. Lightway aqui. Alguém quer? Não. Eu não tenho não. Putz, viado. Na hora que eu aperteço eu não tenho não. Ó, só tem Vulture. Ó, 39, faltam dois rounds só, hein. Vai tá muito easy, viado. É isso. É helicóptero ainda, nego chamando. Aí fica foda, hein. É, aí ia usar uma munição lá. Camei Vulture e... Batei se entregando ainda. Não abusa. Oi, oi, oi. Descendo. Ih, caí. Caralho, revive aqui. Era pra deixar os perigos porquizinhos. Até pra reviver é fácil nesse jogo. Porque essa escada aqui faz um head glitch, tá ligado? É. Até os cara descer... Ah, eu ia correr pra pegar munição, viado. Vai, colono. Muito pretty easy. Vou até pegar essa munição aqui. Também quero. Deixa uma pra mim, deixa uma pra mim. Realmente muito pretty easy. Perzo legal. Aí, acabou o round já, hein. Vamos pro último já. Vamos pro último. Ah, vamos pro último round. Ninguém usou squad. Sem ninguém usar squad, velho. Eu vou usar só de rádio. Caramba. É, geral, eu tinha fumaça... Vamos, vamos geral usar squad nesse final round. Já chamei, já chamei, já chamei. Já tem até um outro helicóptero pra usar. Aí ele morre no início e geral cai no final. Geral cai, já pensou? Vocês chamaram? O cara? Vou chamar agora. Ah, tá. Não chamei não. 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 Aí, 40, é o final agora. Agora é o final. Aí, os cara abrem a porta lá, vem tudo de escudo de um lado, escudo do outro. Minha porra, tô no Juggernaut. O cara tacando granada, buuuu. Chamei não. Aí, tá vindo uma renca de escudo aqui, velho. Uhu, uhu. Olha a galera que tá aqui. Nossa, muita... Muita gente andando aqui, velho. Meu escudo. Caralho, vai ser fácil até esse round mesmo? Até esse round. Só pra constar, eu só caí no round 1, hein? Não caí mais, hein? Só caí uma vez também, que foi essa agora. Ridículo aí. E eu acho que foi pro cachorro. Ah, acabou então, já. Caralho, cadê o último? Acabou-se. Acabou-se. Acabou-se que era doce. Já vem um mapa foda aí. Já, já vem um mapa é tosco pra gente se fuder de novo num passado round 2. Compensou o Departed, né, velho? Ah, me deu até sangue. Ficou excreto. Tem uns três caras aí ainda. Tem um escudo ali. Acabou-se. Aí. Aí fica easy demais. Joga comigo que você se dá bem, velho. Olha aí. Olha aí. Mais revives, mais caixa, mais títulos. Se você falar que eu não unei, eu paro agora, Rayash. Agora eu paro. Na moral. Ou foi o Wild Widow, né, velho? Mapa de cegedo do caralho. Ótimo, mas quero jogar ele de novo. Não, cara. E eu ainda deixei. Eu ainda deixei você pegar o Wild Widow. Você vai se lembrar disso. Já tá feito compromisso. Quando acabar a série, esse mapa a gente vai ver até onde a gente vai. Esse a gente vai, hein? Esse aqui a gente vai tentar longe, velho. Tá feito compromisso então. Fechou balada.